E aí, Pedrão? Cara, lindo demais. Isso aqui é animal. Tá belíssimo o Taipago Sul. E lá o nosso objetivo pra amanhã. Ferraria. Vamos, pessoal, apertar o prazo. Passo que agora já são vinte pras quinze, pras quatro. Tem que chegar naquela montanha ainda. É. Vai chegar de noite, provavelmente. Vambora. Valeu.